Bom dia, gente! Direto aqui da barragem de Kixeramubim, Ceará, para mostrar aqui a vocês a sangria da barragem de Kixeramubim. Hoje ela está vertendo por 13 centímetros de lâmina d'água. Hoje, 22 de maio de 2023. Graças a Deus, a barragem continua vertendo, mandando água estará subindo a barragem de Kixeramubim. Vou deixar aqui vocês com essas belas imagens, passando somente para informar a lâmina d'água para vocês. Até mais, até os próximos vídeos. Tchau! Quem não for inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like, comenta os vídeos para o YouTube liberar para mais pessoas. Beijo e já, obrigada! Tchau!